O Estado de São Paulo está pronto para receber todo mundo. Conheça os protocolos adotados pelas companhias aéreas, hotéis, resorts, pousadas, bares, restaurantes e eventos para o bem-estar e segurança de nossos visitantes e colaboradores. Siga os protocolos e conte sempre com a gente. Segurança é tudo! Legenda Adriana Zanotto